Todo mundo que tá aqui sonha em ser prefeito. Só tem um que não sonha, sou eu. Eu vim aqui como uma missão e o único aqui que pode fazer você prosperar. Tem dois deputados federais aqui, tem um vereador, tem um papagaio de pirata que fica na televisão, tem gente querendo mudar de vida com isso aqui. É só sonho, é o sonho deles. Eu tô aqui numa missão. Se você rejeitar essa missão, pode ser um grande livramento pra minha vida. Mas eu quero te fazer algumas perguntas nesses poucos segundos que me restam. Se alguém da sua família estivesse no 28º andar, pegando fogo agora esse apartamento, estragou o elevador, você vai chamar quem aqui pra socorrer essa pessoa? Pensa só nisso. Olha pra esses candidatos. Se fosse pra emprestar dinheiro pra alguém, esperando receber de volta, olha pra todo mundo. Pra quem? Se você fosse abrir uma empresa, ou você que é dono de uma empresa, 2 milhões de empreendedores em São Paulo, 21 milhões no Brasil, você ia chamar quem aqui pra gerir? Se fosse na crise lá do Rio Grande do Sul, você ia chamar quem aqui? Só eu que fui, eu não vi ninguém deles aqui lá. Se fosse pra ajudar no social de verdade, sem ladainha, não ia ficar colocando um celta na declaração, ia ficar andando de corola blindado. Essas pessoas já mostraram o que elas são. Isso aqui é uma farsa tão grande, tinha um milhão de pessoas assistindo, e essa balela caiu pra 500 mil, deve estar com menos que isso agora. O que eu quero pedir pra você é o seguinte, ou me dê esse livramento, ou me dê essa missão. O único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. Eu quero agradecer. Eu tava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha pra vocês. Ele vai pra cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Ele vai... Você não interrompeu o Datena quando ele tava falando. Você não interrompeu. Você me dá a advertência no final. E eu quero falar pra você o seguinte. Eu, candidato, candidato. Vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Desculpa, corta o microfone, por favor. Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. O senhor... Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. O senhor se esquece. As regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando. O último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, por favor, peça a colaboração. Vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor tem? O senhor não tem 35 como está ali? O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu tenho... Eu interrompi em si. Eu não vou discutir com o senhor, por favor. As regras estão aqui. Eu posso interromper o senhor? Desculpe. As regras estão aqui. E o senhor assinou. O senhor assinou. Respeita, por favor. Ok. O senhor está sendo advertido. E o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi ele. Não, aos 35. O relógio parou aos 35. Eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor. O senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com o problema de creche. Isso não é da ofensa. Tem que ouvir. Ele não gosta de crítica? Vai deixar assim? Vai deixar assim, não. Nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade. E se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não. De forma... Não, eu não estou... Nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor. Foi tudo tão bom. Foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A polícia federal vai prender o Ricardo Nunes. Essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a polícia federal mesmo. O senhor está advertido. Corta o tempo. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo... O senhor tinha ainda 10 segundos. Por favor, o senhor pode se retirar. Porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? Uma reciclagem com todos os homens. Nós vamos treinar os homens da escola pública, no trabalho, em todos os lugares, para eles aprenderem a respeitar as mulheres, a não ter casos abafados de assédio sexual, a não ter casos, inclusive impedindo pessoas de concorrer a cargo público. Se essas pessoas, elas tiverem. Elas tiverem de fato. Eu preciso do tempo recomposto, que eu fui atrapalhado. Pode... Não, o tempo está correndo. Não, mas ele interrompeu aqui. Não. Não, ele pediu para mim o direito de resposta. Ok. Mas eu fui agredido de forma subliminar, mais uma vez, por um bandido condenado, pioneiro, em crimes virtuais de assalto a banco a velhinhos. Me condena, mais uma vez, de uma forma brutal, por um caso investigado pela polícia e arquivado pela justiça. E vou abrir meu coração, mais uma vez, sobre um caso da minha família. Quando eu trabalhava aqui em São Paulo, no Cidade Alerta, a minha mulher foi atacada por um estuprador lá em Ribeirão Preto. Quase foi arrastada para dentro do carro e foi parar no hospital, onde sofreu terrivelmente. E da boca suja desse bandido condenado, eu sou obrigado a ouvir barbáries. Eu não posso aceitar. Eu não quero, de forma alguma, desvirtuar o sentido eleitoral. Não quero, de forma alguma, de novo, discutir com o covarde, que eu discuto uma vez só. Esse tipo de gente aí, ele vai responder, é na justiça. Ele fala impunidade, mas ele não cumpriu pena pelo roubo, e ele era o atice desse roubo. Ele dedurou os seus colegas e desapareceu com o dinheiro, segundo a polícia lá do Goiás. É pioneiro, desde 2005, num roubo que é um dos principais roubos do PCC hoje em dia, que é o roubo virtual, estelionato, que, de forma alguma, o bandido troca tiros com a polícia e, por crime de estelionato, paga muito pouco. E esse cidadão aqui foi um dos pioneiros desse tipo de roubo e quer atacar a honra das pessoas. Não dá para aguentar. A gente vai transformar a cidade de São Paulo, é na escola olímpica, nós vamos gerar 2 milhões de empregos, nós vamos aposentar esse modelo de política velha. Eu nunca toquei nada de ninguém que não tinha dinheiro nem para pagar advogados, e aí foi uma relação de trabalho. Eles gostam de me acusar disso, não é porque fazem parte do consórcio comunista do Brasil, e para mim é uma honra quem tem um quadro do Che Guevara dentro de casa falar que eu sou alguma coisa disso. É o seguinte, ache a pessoa que recebeu esse tombo que eles estão falando que eu pago 4 vezes mais. Você pega o áudio aí da UOL, você vai ver eu ligando para o cara pedindo 40 reais e ele falava para mim que tinha 20, porque ele pagava de qualquer jeito. Mas o grande resumo é o seguinte, ele e todos... Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Primeira coisa que a gente precisa de ajuda do governo do estado para provar a isenção de IPVA para carros elétricos, assim como Brasília fez, e isso vai fazer com que as pessoas, ao contrário do que a legislação fala, que a gente precisa esperar o carro ter 10 anos para ter isenção de IPVA, a gente tem que ter isenção de IPVA desses carros. Isso já vai eletrificar a frota nesses próximos 10 anos. O que a gente precisa também é concluir esse plano de colocar combustível verde nesses 12, mais de 12 mil ônibus dessa cidade. Nós precisamos, com essas 48 mil ruas que a gente tem em praças aqui, 28 mil quadras, e a gente precisa de plantar 3 milhões de árvores. Agora, não é de hoje que a cidade está, essa mazela, o rio que a gente tem aí, que é uma poluição terrível, na verdade não é o rio, é o maior esgoto a céu aberto do mundo. Esse esgoto, infelizmente, é só dentro da região metropolitana, é um rio de baixa vazão que tem mil quilômetros. Nas duas pontas, esse rio é limpo e já foi limpo aqui na cidade de São Paulo, ou seja, tem gente interessada em limpar sua casa e receber por isso e nunca terminar a limpeza. Que fique nítido isso. Então, esse trânsito parado gera mais gases nocivos para a nossa saúde e o que foi registrado nessa última semana é como se cada paulistano tivesse fumado quatro cigarros num único dia, sem entender o nível de poluição. Então, nós precisamos urgentemente de plantar árvores nessa cidade, eletrificar a frota de ônibus, eletrificar a frota de carros através da liberação do IPVA. Já faço um pedido aqui ao governador Tarciso para que a gente volte essa pauta na LESP que a gente vai conseguir fazer com que o povo, de fato, receba essa bênção do governador do Estado. Agora, os empregos, os dois milhões de empregos nas periferias vão suavizar perfeitamente essa questão da poluição na cidade. Muito bem. Enquanto o candidato respondia, o candidato Boulos me perguntou como é que era o nome do rapaz, né? Que fez a pergunta. Pedro. Não, não queria para poder responder ao Pedro. Pedro, existem várias iniciativas que podem ser tomadas. Aliás, o mundo todo está fazendo isso. Todas as grandes cidades globais estão pensando maneiras de lidar com aquecimento global, com poluição, combate às mudanças climáticas. São Paulo está ficando para trás. Parou no tempo. Porque não tem hoje um prefeito. Um prefeito que pense, que pense do tamanho da cidade, que coloque esses desafios. Eu fui conhecer experiências, por exemplo, Xangai. Eu fui lá para trazer o melhor que aconteceu lá fora para cá. Xangai eletrificou 98% da frota. Aqui, a gente tem que fazer o seguinte. São Paulo tem um pouco menos de 13 mil ônibus. Nossa meta é, em quatro anos, metade ser elétrico ou híbrido. O que é o híbrido? O híbrido é, também tem lá a bateria elétrica a lítio, mas você tem um motorzinho a etanol. No final, é zero emissão de carbono, mas isso evita ter uma baita de uma estrutura de recarga, porque senão você tem que ter subestação, engaragem. É um negócio mais difícil. Então, nós queremos pelo menos metade da frota e eu vou fazer isso, elétrico ou híbrida, redução da emissão de carbono. O segundo ponto é reciclagem, universalizar a coleta seletiva. Ah, Boulos, mas o que tem a ver com poluição? Tem. Os aterros sanitários, onde hoje se enterra 98% do lixo de São Paulo, emitem gás metano, que é um dos mais danosos para o efeito estufa. Então, eu vou universalizar a coleta seletiva, parar de enterrar lixo. Na verdade, o Boulos não vai, ou desculpa, é, o Boulos, ele não vai porque ele é o único aqui que não tem chance nenhuma de vencer a prefeitura de São Paulo. O discurso dele está bem alinhado, mas não faz sentido. Eu queria até perguntar para você que está assistindo, Pedro, que fez essa pergunta. Se alguém for fazer uma invasão e a GCM entrar para combater isso, o Boulos vai ficar do lado de quem? É um conflito de interesse? Uma coisa que eu vou concordar com ele é sobre o atual prefeito. A gente não quer continuar do jeito que está e a gente não quer dar marcha ré, a gente não quer dar ré no quibe aqui nessa cidade. Você falou sobre a poluição, a gente não aguenta mais cheirar essa poluição. Aí você imagina os cheiradores profissionais que já acostumaram com esse ar e acostumaram com o cheiro do Tietê. Eu não acostumei com esse cheiro de urina no centro de São Paulo, com esse cheiro horrível que essa cidade tem, por conta das mazelas de um prefeito que é pequeno. E não adianta a gente dar ré nessa cidade. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Candidato Boulos pediu o direito de resposta. Letícia, muito obrigada pela sua pergunta. A gente sabe que São Paulo hoje é uma cidade muito insegura para as mulheres. Eu não sei se você viu aquele vídeo horrível de uma mulher que estava em frente a uma escola pública, na moca, luz do dia, e um homem tentou arrastá-la para o carro, graças a Deus não conseguiu, mas nada foi feito e ele continuou tentando arrastar as mulheres. E eu me fiz uma pergunta que eu imagino que todas vocês, mulheres, se fizeram. Onde é que estava a guarda? Para que serve essa câmera? Nem na luz do dia, nem em frente a uma escola. É feminicídio bater no recorde, é assédio bater no recorde, é violência doméstica, é estupro, são oito estupros por dia que a gente fica sabendo. Eu já falei aqui mais cedo, o crime sempre acontece no mesmo lugar. São essas áreas que tem que ter o policiamento reforçado, que tem que ter a iluminação top, forte, é a gente cuidar do matagal, da zeladoria. A cidade está muito insegura para as mulheres. E aquela mulher que sofre violência em casa, é a gente saber que a violência física começa com uma violência psicológica. Nós precisamos de apoio psicológico. A população como toda está adoecendo. Esse é um tema que é muito caro para mim, porque quando eu era adolescente eu perdi meu pai para a bipolaridade, para as drogas, porque a gente não consegue falar sem tabu sobre saúde mental. Então é por isso que eu vou ampliar o serviço para as mulheres que sofreram uma violência de apoio psicológico, de renda, de moradia, para que elas possam se libertar. Mas vou garantir que toda escola pública tenha psicólogo, que todo posto de saúde tenha uma equipe de saúde mental, porque é dando esse cuidado, inclusive para mãe atípica, mães de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, mães de crianças com deficiência, que param tudo na sua vida para ir atrás do diagnóstico, das terapias. A saúde mental dessas mulheres está em frangalhos. E é por isso que eu vou criar o Rampa, que é a rede de apoio, a mãe paulistana atípica, porque é uma cidade com a saúde mental em dia, a gente só prospera. Oi, Letícia, eu também fiz direito e a gente aprendeu no direito constitucional que o artigo 144 fala sobre o dever do Estado de nos proteger e o nosso direito de fazer isso. O Estado não está dando conta de fazer isso, porque a nossa cidade é muito grande e alguém que está dirigindo é muito pequeno. e a gente não pode errar a nossa escolha no dia 6 de outubro. O que a gente vai criar? Com tecnologia, a gente vai fazer um aplicativo para todo tipo de agressão. Todo tipo de agressor, ele vai ser detectado nisso, isso já funciona em algumas nações. E, de fato, se você receber qualquer ameaça, que seja psicológico, que seja agressão, já vai ser cadastrado nisso para a gente mapear, junto com o governo do Estado, nas polícias ostensivas, na polícia judiciária, que é a polícia civil, nós vamos mapear esses casos. A gente tem um problema na cidade, a gente tem nas periferias, principalmente, a questão de iluminação, onde esses canalhas agem. E a grande inovação que a gente não tem na gestão pública é que nós vamos propor, eu estou propondo e espero que você vote nisso no 28, uma reciclagem com todos os homens. Nós vamos treinar os homens da escola pública, no trabalho, em todos os lugares, para eles aprenderem a respeitar as mulheres, a não ter casos abafados de assédio sexual, a não ter casos, inclusive, impedindo pessoas de concorrer a cargo público. Se essas pessoas, elas tiverem, elas tiverem de fato. Eu preciso do tempo recomposto, que o Fui atrapalhado pode... Não, o tempo está correndo. Não, mas ele interrompeu aqui. Não, ele pediu para mim direito de resposta. Ok? Muito obrigado. Maior riqueza. Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos nióbio, nós temos água em profusão, que vale muito. Temos a Amazônia Azul, temos a nossa grande Amazônia, o pulmão do mundo. Mas, na realidade, o que o Brasil tem de melhor é você, é gente. E o Brasil sempre foi visto como um país acolhedor, não só na época das migrações, que ajudaram muito a constituir essa cidade. Quando vieram nordestinos para cá, por exemplo, e com as mãos calejadas, ergueram prédios e casas, e a mesma coisa deve funcionar em relação a estrangeiros. A nossa função foi tão importante na história do mundo que nós demos, com Oswaldo Aranha, o passo inicial para a ONU. Nós temos que receber de braços abertos pessoas de todas as etnias, de todos os lugares do mundo, porque o Brasil tem essa formação. O Brasil precisa acolher essas pessoas. Ah, mas a situação do povo brasileiro é muito difícil. Mas sempre há espaço no nosso coração, no coração brasileiro. E se a recíproca, às vezes, não é verdadeira, fique com o ONU quem não aceita. Nós temos que ter todo tipo de política de inclusão. A prefeitura vai fazer o que puder para participar de forma direta ou indireta para continuar recebendo pessoas que vêm de fora e sejam muito bem tratadas no nosso país. Essa é a nossa tradição. Eu sou o Datena, você me conhece, e eu prometo isso. Todos vocês que são de outras terras são muito bem-vindos aqui em São Paulo. Aqui você não vai ser agredido, aqui a gente não vai perder a inteligência emocional a tratar vocês, porque vocês fazem parte da família. Nós somos um só povo. Assim como a gente ajudou no Rio Grande do Sul, mostrando que a diferença que a gente tem como povo é nenhuma. Nós somos um só povo. A primeira coisa que eu quero te falar é que esses dois milhões de empregos que nós vamos gerar já é a principal garantia que você é bem-vindo e vai ter emprego para você. Quem hoje mora em casa de lata, em casa de madeira, essa é uma promessa pessoal que eu estou fazendo olhar nos seus olhos. Até o final desse mandato, de 1.460 dias, você não vai mais estar morando nessa condição. No Beira Rio, uma favela que eu tive, uma senhora falou para mim que ninguém suporta aquele frio que parece ML. E eu guardei aquilo e prometi isso para ela. E dependendo do resultado da eleição, eu vou resolver isso aí. Eu quero que você saiba que vocês que vieram para cá acreditar nessa cidade, essa cidade é sua e você vai produzir muito, vai desfrutar muito, você vai desenvolver a sua fé, o trabalho, a prosperidade que você carrega. E nós, a Prefeitura de São Paulo, em 2025, vamos estimular com esse aumento de empregabilidade na cidade que pessoas venham para São Paulo. Aqui, essa cidade é a cidade do futuro, nós vamos nos tornar até 2050 uma nação, a nação mais próspera da Terra e vocês são muito bem-vindos porque foram as pessoas de fora que construíram essa grande cidade, essa grande nação. Vote 28 para isso. Olha, polos de trabalho têm que ser criados especificamente para essas pessoas que vêm de fora. Não adianta você acolher e não dar inclusão social, não dar emprego a essas pessoas. A nossa promessa também é de que você não vai receber a agressão falsa de que, por você ser um estrangeiro, há que haver xenofobia. A agressão física é deplorável, mas a agressão mentirosa é pior ainda. Vocês todos são seres humanos como nós fazemos parte de um organismo vivo chamado Terra. No nosso coração haverá espaço total para que vocês ocupem esse espaço de uma forma definitiva, com inclusão social, com trabalho e não sejam deixados nos aeroportos à espera aí do Deus da Ará, como aconteceu há pouco tempo em Guarulhos. Nós vamos recebê-los de braço. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, candidato. Peço que voltem, Elson. A primeira coisa que você tem que saber quando você falou da relação com o monumento histórico ser tombado é que custa sete vezes mais caro do que uma reforma privada. Portanto, os empecilhos que existem na legislação em relação a tombamento. É nítido que na sua pergunta mostra que a atual gestão ela não conseguiu fazer o que precisa ser feito. De novo, uma gestão que é estepe, uma gestão que o estepe que foi colocado é um estepe que está furado e, de fato, a gente só pode chamar de prefeito quem foi eleito prefeito. Quem foi eleito vice-prefeito continua eternamente o vice-prefeito e, sabendo que não conseguiu concluir as obras de corredor, de cuidar dos monumentos históricos, aqui fica meu compromisso da gente zelar por essa cidade. Se fosse só os monumentos históricos, a gente daria um desconto para falar que ele não conseguiu olhar essa última coisa, mas a gente tem um piorar, o maior esgoto a céu aberto do mundo, a maior quantidade de mendigos no hemisfério sul numa única cidade, a gente tem uma segurança pública inaceitável, a gente tem um caos no trânsito de São Paulo. O que é que a gente tem de bom mesmo? O que a gente tem de bom é o povo e um povo que está cansado, um povo que já não quer se curvar mais para esses politiqueiros. E você sabe o que é o problema? Esses candidatos que estão aqui ganhando 100 milhões de reais à força de vocês, eles têm compromissos que não vai sobrar dinheiro ano que vem. Então, não adianta vir com falácias aqui, não adianta vir com sofismas, porque no próximo ano o estepe que está governando a cidade, ele tem compromisso com 12 partidos políticos e o cargo de vice que é um estepe, não fazendo uma ofensa à pessoa, mas a qualidade de quem foi colocado num lugar sem um único voto faz com que a nossa cidade esteja esse caos. Quase todos aqui já tiveram a oportunidade de provar o serviço público e eu peço essa oportunidade votando no 28, no dia 6, que é a revolta do povo. 28. Voltando à questão do patrimônio histórico, o que a gente vê hoje na cidade são regras muito complicadas. Por que a gente não pode se inspirar em outras cidades do mundo que conseguiram fazer isso? E qual que é a ideia principal? Você consegue ali manter a fachada, mas a parte interna desses prédios muito bem pode ter algumas flexibilidades em relação à construção para facilitar. A gente ouviu vários depoimentos de lugares, por exemplo, em que não cabe um elevador, então talvez tenha que ter naquele espaço manter as escadas e assim sucessivamente. Tem que olhar regra a regra, gente. Agora eu falo que em relação à construção aqui na cidade de São Paulo, o que me deixa realmente muito aflita é saber que Tocantins, gente, Tocantins hoje tem regras de construção e alvará de construção digital. Tudo sai de um dia para outro. Você não tem também essa máfia que a gente sabe que acontece aqui, que você vai lá, o vereador, indica o subprefeito e para conseguir um alvará você tem que ir lá e beijar a mão do subprefeito. Nada disso. Você pode entrar numa salinha, entrar numa sala digital, ver quais são as regras do jogo e dizer que vai fazer e fazer um processo muito mais célebre. Então, aqui em São Paulo, infelizmente, a gente tem um processo muito complicado. A gente precisa destravar isso também para proteger o patrimônio histórico, mas também para facilitar e baixar o custo de moradia aqui na nossa cidade. A sua decisão nesse próximo dia 6 de outubro talvez vai ser colocar alguém muito pequeno para tocar uma cidade muito grande. Nossa cidade tem 48 mil ruas e praças, 28 mil quadras, 12 milhões de pessoas. Nesse conglomerado de cidades aí, a região metropolitana de São Paulo tem 38 cidades. Aí você imagina, você colocar alguém com mentalidade pequena, alguém que já está amarrado até os pés com compromissos com partidos, alguém que já é refém de máfias de creche, máfia de ônibus. De fato, não é uma ofensa à pessoa, mas a gente sabe que está infiltrado o PCC em tantas áreas dentro dessa prefeitura. É muito simples. Eçaide Queiroz mandou um recado para você, que é o eleitor. Políticos e fraldas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Eu peço, por favor, não vote no mesmo grupo que está há quase 10 anos aí. Vote 28 no dia 6 e siga no Instagram Pablo Marcal por SP. Obrigado, candidato. Obrigado, candidata. Candidato. A pandemia foi tratada com muita politização, uma guerra de braços. Tanto é que a pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro, ele não está aqui para responder. Mas eu imagino que ele fez todas as coisas que ele fez tentando acertar e o mundo inteiro perdeu com isso. Foram milhares de vidas que foram ceifadas. Geralmente, para quem não entende do assunto e houve só uma notícia, para validar uma vacina leva 14 anos e a gente imunizou um rebanho mundial em poucas semanas. A cidade de São Paulo foi a capital mundial disso, só que teve alguns exageros em demitir funcionários que não quiseram seguir a cartilha, em fazer com que as pessoas fossem oprimidas com esse passaporte sanitário. eu defendo a saúde, os especialistas, mas a politização que foi feita com esse assunto é nojenta. O que fizeram com esse assunto? Esses dias agora o governo federal deixou vencer 250 milhões de reais em vacina e ninguém fica chocado com isso. O que está acontecendo de fato com a dengue no Brasil? Parece que ninguém está preocupado com isso também. O ar dessa cidade deve ter matado 80 pessoas a última vez que eu vi no noticiário. Ninguém também está falando disso. Você imagina, ter o pior ar do mundo. E a grande verdade é que se você não fica indignado é porque ninguém está noticiando. O que eu defendo é a liberdade, não pode fazer o que fez com os empresários e com os trabalhadores, todo mundo perdeu o emprego, foi um negócio absurdo e até hoje a gente tem trauma disso. Com um trânsito tão violento assim, a gente precisa tratar não só o efeito, mas como a causa. A causa é educação. Sei que parece chato comparar a nossa cidade e o nosso país com outros lugares onde funciona. Nos Estados Unidos todo mundo para no party. a gente precisa reciclar as pessoas aqui. Como? Com treinamentos na causa do ensino público, do ensino privado inclusive, e de fato fazer com que as empresas façam reciclagens com seus colaboradores. qual que é o motivo dessa violência no trânsito? Essa violência do trânsito é a decorrência de não cumprir planos de governo. Por exemplo, alguém aqui falou que ia fazer 44 quilômetros de corredores de ônibus, deve ter feito um pouco mais de 7. Isso gera um estresse no trânsito, todo mundo precisa andar, todo mundo precisa se mover dentro dessa cidade com estresse alto. A gente não tem esse detalhe de cuidar, desse treinamento com as pessoas, tanto na causa como no efeito. a impunidade, a certeza de impunidade garante com que as pessoas briguem no trânsito, peguem cadeiras e arremessem candidatos. A certeza de estar numa cidade, num país que é completamente impune, faz com que as pessoas quebrem o retrovisor e acham que está por isso mesmo. Depois o outro fala já que não vai ser punido, deixa que eu vou punir. Então, a certeza da impunidade realmente tem ajudado a matar pessoas no trânsito, as pessoas têm perdido o controle emocional. E eu proponho, de fato, a gente treinar a nossa cidade na inteligência emocional, socioemocional, para que a gente não tenha esses perigos. Aumentar os corredores de motos, porque os maiores acidentes são com motos e a gente precisa trazer essa paz no trânsito. E pode contar comigo, no dia 6 de outubro vai ser a revolta do povo, você vai digitar 28 na urna, você que não me segue e quiser acompanhar o que estou falando, sou o único candidato aqui que não usa dinheiro público, é 28. candidata? Bom, sem dúvida, o maior número de acidentes de trânsito hoje envolve motociclistas e nós temos algumas propostas. Uma delas é também ampliar as faixas azuis, porque isso ajuda bastante nessa segurança e também liberar as faixas de ônibus naqueles casos em que a faixa de azul não é possível de ser feita, isso também ajuda nesse sentido. Outro ponto importante para a mobilidade, que também vai evitar acidentes, é a gente rever todas as rotas hoje da cidade que há muito tempo não são revistas, isso também facilita e ajuda, inclusive, rever toda a parte de sinalização. E, por fim, gente, um dos problemas graves também da segurança no trânsito são os grandes deslocamentos na cidade, não é possível as pessoas virem de tão longe para trabalhar, então elas saem da periferia e vêm para o centro. Por isso, nós temos a nossa proposta da quebrada com escritura, que é, de fato, dar título de propriedade para as pessoas que moram na periferia, para que elas consigam morar com seu título de propriedade e também trabalhar. Agora, falar é fácil, muito candidato fala, fazer é mais complicado. O que eu trago aqui para vocês são propostas concretas de quem sabe fazer, tanto o governo de Minas Gerais, quanto a cidade com a prefeitura melhor avaliada do Brasil de Joinville são de representantes do Novo e eles conseguiram fazer, foram aqueles que mais conseguiram regularizar propriedades aqui no Brasil e é essa a nossa proposta. Candidato? A questão da violência no trânsito passa com a questão da empregabilidade, a questão da educação e essa questão da segurança que é a questão da impunidade. Minha proposta, que eu acho que é a mais inteligente para o trânsito, é uma proposta que todo mundo deveria lutar é essa criação de 2 milhões de empregos nas periferias de São Paulo. Hoje, para você ter uma noção, a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões de CNPJs. Para você entender a dimensão, é um emprego a mais por CNPJ, mas a verdade o que a gente quer é nas mil favelas de São Paulo, a gente ter 2 mil empregos novos nessas favelas. O que isso vai fazer? Desafogar o trânsito, diminuir esse estresse que você vive sentindo todos os dias, criar os bolsões de estacionamento nas 10 entradas da cidade de São Paulo, nas 10 rodovias, com sinal vermelho, assim como é nos Estados Unidos. Isso vai fluir de 16% a 22% do trânsito de São Paulo. E aqui, mais uma vez, esses candidatos que estão aqui mandando suas propostas, eles custaram 100 milhões de reais para os cofres públicos e eu sou 100% contra isso. Vote 21%. Entendi, entendi. Mas me fala, cara, e esse assim, tu acha que esse tem mais chances ou menos chances de alguém te bater, cara? Essa cadeira está... É o quê? Porque assim, essa a gente tem umas perguntas, vocês não falam um com o outro, né? Tipo, não tem... A gente fala, acabei de falar com o Nunes ali, chamando ele de tchutchuca do PCC, vou prender ele ano que vem. Só lembra que aqui é três advertências quando começou o debate, né? Então, agora pode falar, bananinha, tchutchuca do PCC e vou te colocar na cadeia, viu, Ricardo Nunes? Recebeu o dinheiro da merenda das escolas na sua conta, da sua esposa e da sua filha e se eu tiver errado eu te indenizo sem processo judicial. Você vai para a cadeia. Isso tudo falta, né? Você quer conversar com nós, gente? Poxa, até copiou a minha camisa e você está me desprezando. Eu peço a camisa. Não, o candidato que a gente quer saber, o senhor é um candidato nativo digital. O senhor é o rei do infoproduto, o senhor conhece o ambiente digital. O senhor está aqui no primeiro debate que é feito por um órgão digital. Muito bom, obrigado. Com regras diferentes. Como é que o senhor vê esse debate? O senhor sente mais facilidade? O senhor analisa bem isso? Pelas regras, vai ser diferente? Na verdade, eu fico só esperando o que os outros candidatos vão fazer. eu quebrei uma regra em todos os debates, que é provando a alergia do Boles, que é aquela hora que eu mostro a carteira de trabalho. Foi a única vez que eu quebrei uma regra em todos os debates. Para mim, está tudo certo. Eu chego realmente animado. Nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno. Eu estou com Deus e com o povo e, se as pessoas entenderem o que eu estou fazendo, vai ser uma revolução na política nacional. Mas o senhor veio para esse debate, então, na mesma linha dos outros, né? Vai depender do comportamento das pessoas, do Consórcio Comunista do Brasil. Eu estou tranquilo, realmente. O César Filho teve pulso firme ali no SBT. Eu acho que o SBT deu um show, foi o melhor debate até agora. Ali é um lugar onde não se produz jornalismo parcial. Então, pela firmeza do que eles fizeram ali, se vocês tiverem o mesmo nível de firmeza, vai sair do mesmo jeito. Vai depender de vocês e das arapurcas que estão sendo armadas. Candidato, vou falar dos evangélicos. Hoje o senhor fez uma live falando para os pastores. Eu gosto muito do pastor Aloysio, o senhor sabe. Pastor Formiga, eu estava falando com ele hoje. O senhor está fazendo um apelo ao público evangélico de uma forma diferente. O senhor espera a adesão desse público evangélico nesse debate? Até no datafolha que tem a distorção na pesquisa, eu já lidero esse público já faz tempo. E, na verdade, eu não estava fazendo live. Eu estava com a sala fechada com mais de 10 mil pastores. Eu tive ali 10.300 pastores cadastrados. E eu estou... Todo mundo sabe pelos meus princípios, pelos meus valores e pelo propósito que eu tenho na política. Ninguém se engana. Não adianta ninguém levantar contra. O Nunes é abortista, todo mundo sabe. Não adianta querer pintar ele agora de direita, que ele é um cara de centro-esquerda com secretariado 100% extra-esquerdista, de extrema-esquerda, que é coisa que a mídia nunca falou. Candidato, dê um minutinho aqui para as considerações finais do nosso bate-papo. Quer fazer essas considerações finais? Quero, vamos lá. É o seguinte, acho que deve estar faltando em 13 dias para a gente mudar a realidade dessa cidade. Esses candidatos de Minha Tigela estão recebendo 100 milhões de reais do seu dinheiro, que dá para provocar uma revolução na cidade de São Paulo com 100 milhões de reais. Eles que não entendem de riqueza estão pedindo o seu voto. Além de já saírem caro, gastando esse dinheiro, eles querem governar 120 bilhões de reais e eles não sabem o que significa um milhão. Esses caras já venderam a prefeitura inteira para partidos políticos. O Nunes, que são 12 partidos, vai dar 10 bi para cada um. Se você quer realmente mudar de vida, se você quer prosperar, você vai ter que dar uma chance para o futuro. É a primeira vez que o povo vai governar na cidade de São Paulo e eu faço votos para você, tá? Que você não precise gostar de mim, mas que você perceba meu coração, a minha valentia. Continuo censurado sem rede social, sem dinheiro público, sem apoio de padrinho nenhum, sem bandido de estimação para servir você. Eu estou muito animado. Daqui uns dias a gente vai poder comemorar o dia da revolta do povo no dia 6. É 28 na sua cabeça, no seu coração. A gente vai mudar São Paulo. Seus filhos não vão perecer e a gente vai prosperar como povo. Deus doido vocês. Legendas por TIAGO Diabolica